Em algum lugar, entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, ele trabalha nas sombras, esculpindo o som com as mãos manchadas pelos segredos do além. Ele não é apenas um criador de música, ele é um conjurador de pesadelos sonoros, um mestre das trevas que transforma o medo em ritmo. Há rumores de que seu estúdio é um templo profano, onde a tecnologia moderna se funde com instrumentos ancestrais, relíquias esquecidas que sussurram melodias macabras nos ouvidos de quem ousa escutar. Dizem que, ao cair da noite, ele acende velas de cera negra, e ao som de cantos proibidos, invoca espíritos para inspirá-lo, espíritos que dançam nas sombras e assombram as frequências. Cada batida que ele cria é uma maldição, uma pulsação hipnótica que se apodera do coração e o faz bater ao ritmo do desconhecido. Suas composições são um labirinto de sombras, onde o ouvinte se perde em um mundo de ilusões sombrias e enigmas insondáveis. E, quando a última nota ecoa, não há escapatória. A mente já está presa na teia que ele teceu. Vocês, que agora se reúnem sob este céu carregado, estão prestes a entrar em seu domínio. Preparem-se para uma viagem pelas profundezas da escuridão, Onde o terror se mistura com a euforia, e a música se torna um ritual que consome a alma. Esta é a noite do DJ Tenebroso. Bem-vindos ao seu covil sonoro, onde as trevas dançam ao ritmo de sua batida infernal. Quem tá barulhando tudo é o DJ Tenebroso, tá? O demônio dos bits! Achei, achei, achei! Coloca nela, coloca, coloca nela! Não precisa ficar com pena, porque eu não sou mais moça na hora da putaria. Vai, caralho, mete essa piroca toda! Vai, caralho, mete essa piroca toda! Vai, caralho, mede essa piroca toda Coloca nela, coloca, coloca nela Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Quem tá barulhando todo o DJ tenebroso, tá? O demônio dos bitch Hoje de manhã aquele cachorro enorme do Vigino foi encontrado morto O pescoço dilacerado Sim, por alguma garra selvagem, dizem O Conde Drácula DJ tenebroso O Conde Drácula Hoje eu vou pegar você com toda disposição Mas se a perna bambiar Eu vou te pegar no chão Eu vou te pegar no chão Eu vou te pegar no chão Quem tá barulhando todo o DJ tenebroso, tá? O demônio dos bitch Pessoas vestidas de palhaço assustam pedestres e motoristas em ruas desertas Eu estou chegando DJ tenebroso Ele é rei, cara Neste ponto, não há mais volta. Vocês sentiram a mudança no ar, o frio que rasteja pela espinha, o som que parece vir de dentro de suas próprias mentes. DJ Tenebroso está prestes a cruzar o limiar entre o mundo que conhecemos e as profundezas que lhe explora. Aqui ele abre os portões para o desconhecido, convidando os corajosos a seguir adiante. Vocês estão prontos? Prontos para se perder na escuridão e emergir do outro lado, transformados. Pois agora, cada nota, cada batida, se torna um passo mais profundo em seu domínio sombrio. E lembrem-se, nem todos que entram nessa jornada, saem os mesmos. Mas esse é o leo da 17, sucesso com a mulherada. E quem tem negros? A puta que nem era puta, só virou puta. Só por causa da amiga que é puta, agora tá rolando disputa. É tudo, 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 puta. É tudo. O DJ Mavic vai te passar a visão. DJ Tenebroso. Como piranha jogando pro alto. Vá, 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 vá. Bate a porcentada. Que chamou no whatsapp? Me mandou fotinha. É lá no banheiro, limpando a pererequinha. Eu falei novinha, gostosinho. Ritme é isso e vai, bate o pestoparba na parede Vida senhor, tá lá lançando a nova bola Tô novinho, novinho, não vou falar muito Não tô aqui só pra te instigar Você sabe a minha intenção, eu quero te comer E você quer me dar Cala a boca e me dá Cala a boca e me dá Você não pode se apaixonar Cala a boca e me dá Cala a boca e me dá E assim chegamos ao fim deste ritual sombrio Desta jornada através das profundezas mais escuras da mente e da alma DJ Tenebroso, o maestro das trevas Conduziu todos vocês em uma dança macabra Onde o medo e a euforia se entrelaçaram Onde o som não era apenas ouvido, mas sentido em cada célula A escuridão sempre estará à espreita Esperando pela próxima oportunidade de trazer vocês de volta Até que nos encontremos novamente Nas sombras Boa sorte em encontrar a luz Onde o som não era apenas ouvido, mas sentido em cada célula Onde o som não era apenas ouvido, mas sentido em cada célula